E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te mostrar 5 ações incríveis, funções novas e secretas que o seu iPhone faz e você não sabe. Eu duvido que você ia conhecer qualquer uma das dicas e funções que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero apostar com você hoje. Muito que bem, a primeira coisa que eu quero mostrar está na galeria de fotos do iPhone que tem uma busca muito poderosa, mas você insiste aí em ficar passando 1.300 fotos para achar aquele print daquela conversa que você teve com o seu ex. Então vamos lá, você vai abrir a sua galeria de fotos do iPhone e você vai clicar aqui no ícone da busca. E você então vai ver aqui logo de cara a barra de pesquisa. Você vai clicar, só que aí tem um porém. Você pode buscar aqui dentro do fotos do iPhone por sons específicos. Você pode procurar, por exemplo, por aplauso, por gargalhada. Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora? Eu tô muito feliz. Gargalha então! Por risos, enfim. Você pode buscar por um som específico para achar aquela mídia, aquele vídeo que você fez em um determinado momento. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui na busca rindo. E aí ele já vai aparecer aqui para mim, ó, a opção de busca rindo. E vai me mostrar as mídias que contém algum tipo de riso. Você vê que ele já mostra aqui o iconezinho do som. E me mostra aqui então as mídias que tem algum tipo de riso, risada, dentro aqui da galeria de fotos do meu iPhone. E aí, como eu falei, você pode pesquisar por outros tipos de sons aqui dentro do Fotos. Eu acho que não tenho aqui, mas você pode procurar por aplausos também, por exemplo. Caso você lembre de algum som específico dentro de alguma mídia que você criou aqui dentro do Fotos. A segunda função que eu vou te mostrar aqui ainda está dentro do Fotos. Porque você também pode achar fotos e vídeos 10 vezes mais rápido, salvando o nome do rosto das pessoas e dos animais nas mídias aqui dentro da sua galeria. Eu mesmo faço isso o tempo todo para achar aqui as minhas fotos. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro do aplicativo de fotos, você vai descer e você vai ver aqui pessoas e lugares. Vocês veem que quando eu clico aqui, a gente já tem alguns rostos que o iPhone detectou em fotos que tem bastante fotos, bastante vídeos aqui com essas pessoas. Então ele já deixa aqui pré-salvo para a gente poder achar mais rápido. Mas você pode fazer isso manualmente nas fotos do iPhone. Por exemplo, eu tenho essa foto aqui da minha prima e eu posso salvar o rosto dela aqui para que o iPhone já detecte todas as mídias que tem com ela para eu achar mais rápido na hora de procurar. Então eu vou subir aqui a foto e você vai ver que o iPhone vai mostrar então aqui uma seleção já pré-feita para você clicar. E você pode então vir nessa opção aqui e nomear esta pessoa. Então eu vou colocar aqui o nome dela, Julia Daniele. Posso até atrelar a um contato já existente no iPhone. Então eu vou colocar aqui Julia Daniele. Essa pessoa se chama Julia, sempre se chamou desde o nascimento. Aqui a minha mídia e vou clicar então aqui na opçãozinha que ele já me dá para eu adicionar o nome do animalzinho. Então eu clico aqui e ele me dá aqui nomear este pet. Vou clicar e posso colocar aqui, o nome dessa aqui é Lolita. Então eu vou clicar em seguinte. E aí quando a gente volta então para os álbuns, a gente desce aqui e vê pessoas e lugares. E ele vai mostrar aqui, pessoas e pets. Eu clico e ele vai me mostrar então aqui, Lolita e Julia. Então eu posso clicar aqui em Lolita e ele já vai me mostrar todas as mídias, fotos e vídeos que tem com a Lolita aqui, com a inteligência artificial do iPhone. Selecionou através da nomeação do pet que eu fiz. Essa função que eu vou te mostrar agora é incrível, sério. Essa é uma das melhores. A gente sabe que o iPhone pode reconhecer sons específicos e te notificar quando ele ouvir esse som. O chamado reconhecimento de sons. Ele é bastante popular, bastante usado aí. Para que o iPhone notifique ao ouvir uma campainha, cachorro, choro de bebê, barulho de porta e etc. O barulho da minha porta abrindo parece um gatinho meando. Mas existe uma função secreta dentro do reconhecimento de sons que você não sabia. Mas antes de te mostrar, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo. Porque todas as funções que eu estou mostrando aqui são muito legais. Então deixa uma curtida, deixa um like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e espalhar ele para muito mais gente. E se você não é inscrito, se inscreva porque toda semana a gente tem vídeos bem legais igual esse daqui. Então eu vou abrir aqui os ajustes. E a gente vai vir aqui na busca e vai procurar diretamente por reconhecimento de som. Você já vê que ele me mostra a primeira opção aqui em cima de acessibilidade. Aqui dentro do reconhecimento de som eu posso ativar. E aí, quando eu ativo aqui em cima, ele já me mostra aqui sons. Eu clico e ele me dá uma gama de opções que eu posso selecionar para que o iPhone reconheça. Então a gente tem aqui algumas coisas pré-definidas. Alarmes, animais, barulho de casa, pessoas e etc. Então, por exemplo, se você está lá ouvindo música bem alto no seu fone e tal, ou você precisa que o iPhone te avise se tem algum bebê chorando quando alguma campanha toca, quando ele ouvir esse som, ele já vai reconhecer e te notificar. E aí existe uma outra coisa que você pode fazer aqui dentro do reconhecimento de som. Aqui dentro dos sons, você pode clicar aqui nessa opção eletrodoméstico ou campainha personalizada. E aí você pode, então, gravar um som para que o iPhone reconheça esse som específico. Então, por exemplo, você pode colocar aqui o som da campanha da sua casa, você pode colocar aqui o som da sua máquina de lavar quando ela terminar algum processo. Então você pode personalizar o reconhecimento de som aqui dentro. Então a gente pode continuar. Eu vou colocar aqui um exemplo, máquina de lavar. E aí eu tenho que gravar cinco vezes o som para que o iPhone, então, possa entender e reconhecer quando ele ouvir esse som e aí acabar te notificando quando você precisar que o iPhone faça isso por você. A quarta coisa que eu quero te mostrar é dentro do aplicativo de tradução do iPhone, que também pode salvar vidas quando você simplesmente não consegue falar em outra língua. Existe uma função dentro do app de tradução que pode te ajudar a sobreviver aí durante uma viagem em um país diferente que você está. Então vamos abrir aqui o aplicativo Traduzir da Apple. Eu tenho aqui o Google Tradutor também, mas é esse daqui, o Traduzir. Dentro do aplicativo de tradução, nós temos, então, a opção aqui de conversa. Aqui embaixo é muito simples. Você pode escrever alguma coisa em português, a outra pessoa vai ouvir na língua que você selecionar aqui, e quando ela te responder, você pode gravar e o iPhone já vai fazer a tradução ali em tempo real. Eu ia testar agora com você, meu querido. Então deixa eu escrever aqui em português um exemplo. Onde é a estação de metrô mais próxima? Então eu vou aumentar aqui para a gente testar. Eu digitei em português, ele reproduziu em inglês. E eu vou clicar aqui no microfone para que a pessoa em outra língua possa responder. Então vamos lá. O Antônio respondeu aqui para mim em inglês, tá? E ele já traduziu, ó, a estação de metrô mais próxima é uma curva à esquerda no final desta corrida. No caso, no final da rua, né? Então já fica fácil para você se comunicar em outra língua apenas utilizando esse menu de conversa aqui dentro do Traduzir. A última função secreta do iPhone é bem básica, mas eu duvido você chamar a Siri, a assistente virtual aqui do iPhone, de burra, depois eu te mostrar tamanho e poder que vai emanar dela agora. Então observe, e aí... Como é o som de um panda? Parece que me enganei, não é mesmo? Vamos tentar novamente. Bem, vou precisar do iPhone do querido aqui porque o outro simplesmente a Siri está surda. Qual o som de uma orca? Uma orca soa assim Tá vendo? E o pessoal menosprezando a Siri e ela consegue fazer coisas incríveis, como mostrar o som de um animal para você. Qual o som de um Leonardo Santos? E se você quer continuar descobrindo mais funções e recursos incríveis do iPhone, clique em um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela agora. Assiste um, depois você assiste o outro, maratona mesmo, porque esse vídeo está terminando, mas eu te espero no próximo. Bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu!